Olá João Alberto, hoje você está aqui na Arcádia de Boa Viagem para a entrega da 9ª edição do Marcas que eu gosto. O prêmio promovido pelo Diário de Pernambuco e pelo IPESP, homenageia 37 empresas que tiveram suas marcas como as mais lembradas pelos recentes. Vamos conferir? É um prazer enorme tê-los conosco nesta noite linda, esta noite de festa, de comemoração das marcas que têm mudado o guardado no coração dos consumidores desse país. A gente está aqui com o diretor-geral dos Diários Associados do Nordeste, Dr. Guilherme Massado, um dos anfitriões desta noite. Queria que você falasse pra gente a importância desse prêmio que está chegando a 9ª edição este ano. Exatamente, este ano é um ano especial e a expectativa para o próximo ano mais especial ainda, que vai ser o décimo prêmio Marcas que eu gosto. E pra nós, os Diários Associados, é uma forma de retribuir a esses nossos parceiros, né? Porque de uma forma ou de outra nós nos sentimos coadjuvantes dessas marcas, porque 100% delas provavelmente usaram os nossos veículos, né? Que as auxiliarem a se tornarem grandes marcas. E pra década, da primeira década do Marcas que eu gosto, o que é que o mercado pode esperar? Nós estamos conversando com a IPESP, né? Que é o instituto que faz esse trabalho com a gente, pra já entrarmos na questão do neuromarketing. Pra que, e uma coisa interessante, porque nós temos várias marcas que foram campeãs durante os 10 anos. Então, provavelmente, nós faremos uma homenagem especial pra essas marcas que conseguiram manter pelos últimos 10 anos a preferência dos consumidores. A gente tá aqui com o empresário Gilson Cidrin, que ganhou pela segunda vez na categoria de Laboratório de Análises Clínicas, né? Qual é a importância desse prêmio pro laboratório, que já tá bem consolidado aqui no nosso estado? Olha, esse prêmio é um reconhecimento de todo o trabalho sério que o laboratório de Análises tem feito no estado de Pernambuco. E esse trabalho é um produto de uma seriedade, de uma qualidade de serviço, de uma humanização perante a nossa equipe. Isso é o sucesso que nós fazemos hoje a maior rede do Nordeste, com mais de 50 unidades. É um laboratório que atende hoje mais de 2.800 pessoas por dia e realiza mais de 400 mil exames em todo o estado de Pernambuco. A gente tá aqui com o Alessandro Costa, que é gerente de marketing e eventos da Ambev, que tá representando aqui a escola que foi eleita a melhor cerveja pelos recipientes. Qual é o segredo da Ambev pra conseguir esse destaque entre os recipientes? Perfeito. Se você pegar, a escola é referência, porque de fato ela é líder no mercado e, além disso, ela sempre tem alguma ação pra estar se aproximando cada vez mais do público. Então, você vê, a gente tá presente nos maiores eventos culturais, a gente tá presente nos maiores eventos com maior concentração de pessoas. A gente tá gestando sempre ter alguma forma de ativação e de interação com o público. Então, agora mesmo, a gente atingiu a marca histórica de 5 milhões de fãs no Facebook. Então, a gente sempre tenta ter esse canal de comunicação muito próximo com o nosso consumidor. É sempre muito ligado a essa coisa, João, né? A gente sempre presente nos eventos culturais. E agora, pro São João, né? O que a Ambev tá preparando pra essa época? Perfeito. A gente tá presente em mais de 14 cidades, se a gente considerar Pernambuco, Caragos e Sergipe. Então, as cidades com as maiores concentrações de pessoas, nós estaremos presentes. Então, além de a gente estar presente como patrocinador, a gente sempre investe em alguma forma de interação, aquele momento de ter um momento proprietário, com a marca, de você conseguir ir lá e entender mais o espírito, que é inovador, sempre reverente, becante. Enfim, a gente sempre faz questão de estar próximo do clube dessa forma. E aqui o secretário de imprensa, Evaldo Costa, representando o governador Eduardo Campos nesse evento. E você falava pra gente a importância, né? de imprimir essas empresas aqui no estado, reconhecer esse trabalho que fez pelas empresas aqui em Pernambuco. É da maior importância que o Diário do Pernambuco e os grupos associados chamem a atenção sobre esse ativo fundamental das empresas, que é a marca. A marca é um ativo muito importante pras empresas, e chamar a atenção pra eles é estimular os negócios, estimular a geração de renda, estimular a geração de emprego. Portanto, é muito prazer que eu estou aqui apresentando o governador, que neste momento está no interior de Pernambuco, lançando ações de combate à seca, pra dar o apoio do governo do estado a esse evento da maior importância pra economia, pra sociedade de Pernambuco. E a gente conversa agora com o Alexandre Ferre, que é diretor de marketing da Pitú. A Pitú que já é uma empresa que todo ano, as nove edições, ela ganha como a guardante preferida do consumidor, né? E qual é o segredo da marca pra manter esse desempenho? O maior segredo da Pitú é estar presente nas grandes festas populares de Pernambuco, e também o trabalho que nós fazemos no marco da empresa, pra ouvir o que o consumidor quer da Pitú. Então a gente está sempre ouvindo, agora principalmente com as redes sociais, estamos interagindo com todo o público, consumidor da Pitú, todo o público jovem, e também que gosta de Pitú. E isso traz o resultado nessa pesquisa feita pelo Diário Pernambuco, e a gente fica bem satisfeito. O diretor Silvio Vasconcelos é diretor da Espozine, essa empresa que já ganhou oito vezes o Marcas que eu gosto, né? Qual é o segredo da marca pra se destacar assim no mercado tão acirrado, que é o de calçados aqui no Recife? Olha, o nosso segredo, primeiro é atender bem, isso é uma política que a empresa tem adotado, por isso nós temos conquistado cada vez mais clientes, e esses clientes são muito fiéis a essa política de valorização do cliente. A Espozine já está bastante consolidada aqui no Nordeste, né? Tem planos de expansão ainda por aqui? A alegria é você, apesar de ser bastante conhecida, eu não considero consolidada. A nossa política é sempre de avançar cada vez mais. Então nós já estamos no estado de Pernambuco, na Paraíba, no Ceará, Rio Grande do Norte, recentemente fomos para o Maranhão, e a tendência é aumentar aqui no Nordeste, que é uma praça que tem se destacado, e através da Paqueta Calçados, que é a empresa mãe, nós estamos procurando abranger todo esse mercado aqui do Nordeste. E assim foi a noite de entrega da nona edição do Prêmio Marcas que eu gosto. E a gente volta para o estúdio com você, João Alberto. Um forte abraço a todos, um feliz fim de semana, e até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Provo Record. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho